Me querendo mais Que vive nossa vida pra falar de amor Aí sim Quando eu acordo e vejo você do meu lado Quando eu acordo e vejo você me pedindo Me pedindo mais, me pedindo mais, me pedindo mais Beija daqui, beija de lá, toca daqui, toca de cá E a gente não começa o nosso dia sem fazer amor Sem fazer amor, sem fazer amor E não começa o nosso dia sem fazer amor Toda madrugada eu te peço bem mais perto Pra me dar o abraço forte e me fazer feliz Me fazer feliz, me fazer Me fazer feliz, me fazer feliz Toda madrugada quando eu estou sonhando Eu descubro que você é o que eu sempre quis O que eu sempre quis, o que eu sempre quis Toda madrugada eu sonho com você me amando Toda madrugada eu sonho com você me querendo Me querendo mais, me querendo mais, me querendo mais Beijo daqui, beija de lá, toca daqui, toca de cá E nos sonhos de ti vive nossa vida pra falar de amor Toda madrugada eu sonho com você me amando Toda madrugada eu sonho com você me querendo Toda madrugada eu sonho com você me querendo Me querendo mais, me querendo mais, me querendo mais Beijo daqui, beija de lá, toca daqui, toca de cá E a gente... Me querendo mais, me querendo mais, me querendo mais Rodriguinho! André Marinho, cupim na mesa